A violência é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas e se manifesta de diversas formas em todos os envolvidos no processo educativo. Isso é, por muitas vezes, o reflexo de uma sociedade violenta e injusta. Ao longo dos anos, essa preocupação por parte do corpo docente da escola vem aumentando, na mesma intensidade, dos casos de agressão. Professora há 30 anos, Solange confirma como ficou mais difícil a vida do professor em sala de aula. Mudou bastante e pela minha experiência de longa vivência no âmbito escolar é uma coisa muito visível. A maneira como os alunos se comportam hoje e como se comportavam antes, há uma perda de valores, a agressividade é uma constante. E todos esses problemas que as escolas enfrentam no quesito violência é mais uma forma de acumular trabalho, faz com que a parte administrativa e pedagógica fiquem um pouco de lado. A gente, às vezes, perde mais o dia na escola trabalhando ou tratando dessas questões do que o próprio fazer pedagógico, o próprio andar da escola em si. Não que isso não seja, mas perde mais tempo com esta parte do que realmente fazendo a prática que a escola exige. A unanimidade entre professores e diretores é a forma com que as famílias educam suas crianças. O comportamento reflete em sala de aula. Os alunos são intolerantes, eles são impacientes, eles não têm mais paciência com nada. E, às vezes, tu acaba chamando o pai, a mãe, para a gente conversar sobre isso. E o que a gente observa? Que o próprio pai, a própria mãe, eles também são pessoas assim. Esta diretora garante. A primeira atitude, por exemplo, quando há alunos envolvidos com drogas, é deixar os pais a par da situação. Então, sempre, todas as vezes que ocorre de nós termos alunos usando droga dentro da escola, ou que chegou aqui e que a gente tem conhecimento disso, a primeira medida é ligar para os pais, chamar os pais na escola e abrir para eles qual é a nossa impressão, o que está acontecendo ali. A escola tem diminuído o número de problemas com drogas e violência depois que instalou 12 câmeras nos pontos principais da instituição e inibiu determinadas atitudes. E isso coibiu bastante, tanto a violência dentro da escola quanto a questão do uso de drogas, ou do tráfico dentro da escola, que isso é uma coisa que acontece nas escolas. Uma pesquisa global feita com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, alunos de 11 a 16 anos, em 2014, pôs o Brasil no topo de um ranking de violência em escolas. Essas duas alunas estavam praticando o bullying sem se dar conta. A situação já se resolveu, mas elas aprenderam direitinho a lição. A gente meio que botava ela para baixo, sabe? A gente sempre arrumava uma coisa para que ela ficasse de mal, assim, sabe? A gente sempre arrumava um motivo. Tipo, ou era do cabelo, ou era da roupa, ou era o jeito dela, sabe? Mas a gente não sabia que isso estava prejudicando, porque até então ela não tinha comentado nada com a gente, com medo de perder a nossa amizade. Porque não era a nossa intenção, sabe? Tipo, não era ver ela para baixo, assim. Era, tipo, nós somos amigas. Só que a gente nunca pensou que isso estava prejudicando ela. É que do nosso ponto de vista não estava afetando ela, mas para ela estava afetando demais. Para ela. Estava afetando muito. Já a diretora dessa escola, no bairro Polícia Rodoviária, já foi vítima de insultos dentro da própria unidade, pelo namorado de uma aluna. Eu estava aqui na marginal da BR-101 e dois rapazes estavam fumando maconha e as vizinhas chamaram, devido, acho que provavelmente o cheiro da maconha que é forte, chamaram os policiais para intervir. Quando ele viu a viatura, ele correu para dentro da escola, na secretaria, e ameaçou eu e a assistente técnica pedagógica, dando de dedo em nós, nos ameaçando, dizendo assim, ó, que vocês vão se ver comigo, porque vocês chamaram a polícia. Olha, isso não está certo. Aí eu levantei na mesma hora e disse, ó, eu não tinha chamado polícia nenhuma e tu não está correto de vir nos ameaçar. A Polícia Militar age em parceria com as escolas para resolver e coibir esses casos de violência através da ronda escolar. A Polícia Militar registra aí todas as ocorrências que acontecem em cada colégio e também fizemos rondas periódicas. Nós temos quatro policiais que trabalham constantemente com esses colégios, onde nesses colégios é verificado o problema, feito uma análise do problema e busca a melhor solução para aquele problema. A gente tem aí nos colégios, né, praticamente 20% da população do município, então, entre crianças e adolescentes, os alunos aí são 20% da população do município e a Polícia Militar está trabalhando constantemente para que esses alunos, essas crianças e esses adolescentes, eles sejam os jovens responsáveis e jovens que vão estar contribuindo, né, para o ambiente em comunidade, para a harmonia social, a paz social que a população tanto almeja, né. Obrigado. 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 Obrigado.